23 de novembro de 2015, são 6h39, ok, 8h39, horário do terceiro, recebemos aqui a presença de Charlie, PR2, muito conhecido no radiomatorismo, infonia, entendeu, muito conhecido em fonia, agora está aqui em Jotatango, está aqui dando a presença aqui, está em 15 metros, Charlie, isso aí é um mundo radiomatorismo muito conhecido, ao menos aqui no Brasil, é o mais, o chinês mais brasileiro que existe, ok, estamos aqui, passei o sinal para ele, sinal 13, agora vamos ver o que ele me responde, aqui, já estamos em contato, esse aqui em rosa, sou eu falando com ele, em cima, em branco, é ele falando comigo, ao contrário, em branco sou eu falando com ele, tá bom, porque essa modalidade Jotatango 65, uma das modalidades é radiomatorismo, ok, e para quem pensa que radiomatorismo é hobby, na sua definição em momento nenhum diz isso, radiomatorismo não é hobby, conhecimento constante, treinamento, essa parte eletrônica e informática, ok, RIDA 7.3 aqui, então aqui nós estamos utilizando aqui um computador, um rádio e uma interface, ok, e um softwarezinho, que esse software é de graça, disponível aí na rede, ok, aqui ó, um 706, um computador e uma interfacezinha aqui ó, interface, aqui as antenas, aqui eu faço a troca das antenas para qual banda que for necessário, ok, então, radiomatorismo não é hobby, ok, e o pessoal está iniciando na, 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 no radiomatorismo hoje, veja outra opção, outra opção que não seja, não seja a repetidora, tem, tem telegrafias, tem, aqui a CW, a Continua Wave, né, aí eu tenho modos digitais, PSK, tem, 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 ROIS, tem um monte de sistemas aí que a gente pode fazer aí, e, e, e fazer um, um rádio verdadeiro, porque uma, o Coer e o Fistel Pago não faz ninguém um rádio amador, tá bom? Papai Anki 1, Tango Vito, em GG87 Lima Delta, meu amigo lá, entendeu, da China aqui, outra vez, falando com ele agora, só pelo, pelo, o Tango 65, um abraço para vocês, Papai Anki, Tango Vito, Osvaldo, nessa, se despede, muito contente, muito contente mesmo.